O deputado federal Florentino Neto anunciou na noite de ontem a retirada de sua pré-candidatura a prefeito de Parnaíba nas eleições municipais do próximo ano. Segundo o parlamentar, a decisão foi tomada após reuniões com o presidente e membros do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores. A decisão foi comunicada ao governador Rafael Fonteles em uma reunião ocorrida também ontem na capital Terezina. Hoje pela manhã, Florentino concedeu uma entrevista coletiva à imprensa onde comentou a decisão. Vamos acompanhar. Ontem eu comuniquei ao senhor governador do estado, Rafael Fonteles, a retirada do meu nome como pré-candidato em Parnaíba. A retirada do meu nome se deve a três fatores. Primeiro, eu senti durante todo esse período de pré-campanha, onde eu estive ativamente participando de reuniões nos bairros de Parnaíba, que o meu eleitorado estava de certa forma dividido. As pessoas chegavam para mim com entusiasmo, mas lamentavam a minha saída do cenário no Congresso Nacional. Porque, na verdade, eu fiz uma campanha onde eu defendi a representatividade federal da região norte e de Parnaíba. Então, eu sentia no meu próprio eleitorado essa divisão. Fiz pesquisas, percebi essa divisão. Que as pessoas votavam em mim, mas muitos queriam que eu ficasse como deputado federal. Então, a minha decisão, em primeiro lugar, visa trazer essa garantia que eu exercerei na integralidade do meu mandato como deputado federal. Buscarei uma reeleição para continuar representando Parnaíba no Congresso Nacional. E acho que isso é muito importante. Parnaíba estava há 20 anos sem um deputado federal e hoje tem o Florentino, que ela sabe que é um filho seu que ela pode contar. Segundo fator, lideranças que votaram em mim e que confiaram em mim, de todo o Estado, de todo o Estado, aqui o Lauro, por exemplo, que coordenou minha campanha na região de Floriano, elas sempre lamentavam, certo, a minha candidatura em Parnaíba. E diziam que iriam ficar órfãos de uma representatividade, porque esse grupo todo ficaria órfão dessa representatividade. Então, isso também pesou. Eu dar apoio à minha base. Eles me apoiaram e eu tenho que retribuir com trabalho e apoio. Além disso, eu comecei a perceber em todo esse período uma dificuldade muito grande de todos os atores que estão em Parnaíba, hoje como pré-candidatos da base do governo do Estado, ou seja, da oposição ao governo municipal, de entenderem, de compreenderem que a vitória lá, a gente só se encontra com a vitória se for um candidato apenas. Se a nossa base estiver dividida em um, dois ou três candidatos, nós talvez não encontraremos o caminho da vitória. Então, lá nós temos vários candidatos, dialoguei com todos, vi que todos têm uma boa vontade, efetivamente, de querer contribuir para a cidade, mas vejo em cada um deles uma dificuldade de se distanciar do projeto individual de serem candidatos. Então, em razão desses três fatores, eu decidi retirar minha candidatura. Ontem, eu declinei, falei, fiz algum acordo? Não. O governador pediu que fizesse? Não. Eu decidi apoiar algum candidato? Não. Quem divulgou que eu fiz algum acordo está equivocado. Quem divulgou que eu decidi por algum candidato também não está com a verdade. O que foi estabelecido lá foi que agora a base tem que se unir, e eu estou fazendo esse gesto também como um incentivo para a unidade. Nós vamos conversar com todos e, conversando com eles, convergirmos para encontrar esse candidato. Eu quero ser agora um atuante ativo, uma pessoa ativa no sentido de também estar ajudando lá, que a gente encontre essa unidade, para que a gente, encontrando a unidade, vá para a vitória. Eu quero dizer, lhe respondendo, meu querido Elivaldo, que o PT é a única força política de Parnaíba que está preocupado, nesse momento, em fazer um projeto de governo. O PT vem há mais de dois meses, respeitando a sua história em Parnaíba e respeitando a sua história no Brasil, construindo com técnicos e com lideranças populares um projeto consistente de governabilidade para Parnaíba. Com audiências públicas já realizadas na área da educação, da saúde, da assistência social, do empreendedorismo, da cultura, de todos os setores. Faltam apenas, me parece que, três áreas para serem discutidas e eu tenho certeza que o partido continua firme nessa empreitada. Agora, a decisão sobre apoio do PT não é do Florentino. O PT é um partido que tem uma vida orgânica. Quem decide é a executiva do partido. E eu quero aqui fazer um agradecimento muito grande, é até emocionado, a todos os companheiros do PT. porque eles dão uma demonstração clara de compromisso com a cidade, compromisso com o Estado, compromisso com o país. E, de uma forma muito especial, ao nosso presidente, Francisco Dourado, à vereadora Fátima Carmino, ao Roberto, ao Edivan França, ao Lourival Salles, a todos. Eu tenho um carinho muito especial e sou um admirador de cada um, da luta e da forma como o PT é organizado nos diretores municipais, no diretor estadual e no Brasil. Por isso que eu aguardei, inclusive, a presença do presidente aqui para poder atendê-los a você. O PT pode ter candidatura própria? Pode, porque é um partido que é o único em Parnaíba hoje que está formulando um projeto para a cidade, certo? Se ele é o único nesse momento que está formulando esse projeto, é legítimo. Primeiro, por ser partido. Segundo, pelo caminhar que o partido tem histórico em Parnaíba e por ter um projeto sendo construído. Então, é possível ter. Quero dizer também que as pesquisas, porque eu não vou aqui colocar nenhum fato ou deixar de colocar nenhum fato. Quero dizer também que as pesquisas demonstram hoje, certo? Que da base do governador, três candidatos estão na dianteira. Doutor Hélio, Florentino e o Demonsão. São os três que estão ali na dianteira. E o doutor Hélio, nessa última pesquisa, pontuou melhor do que todos os demais. E vocês sabem que, para uma decisão do governador, vão contar vários pontos. A pesquisa, a capacidade de aglutinação da base, tudo isso. Mas, efetivamente, nós temos que reconhecer que, nesse momento, o primeiro lugar, dentre os candidatos da base, é, efetivamente, quem está aparecendo é o doutor Hélio. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Nós temos candidatos, temos outros, temos vários candidatos na base. Nós temos doutor Hélio, e o Demonsão, Rubens Vieira, nós temos Ricardo Veras, temos Tererê, André Neves, Daniel Jackson, não sei se tudo isso quer ser em algum outro, esses são da base. Além dos candidatos que nós temos na base, a base da oposição ao governo municipal, nós temos também um outro candidato que não está tão alinhado mais ao PT e ao governo, que é o ex-prefeito Zé Milton, que é uma força também que aparece bem nas pesquisas. E eu recebi o apoio do ex-governador Zé Filho para o cargo de deputado federal. E existia a possibilidade, inclusive, da ex-deputada Juliana Moraes Souza ser minha vice, como candidata a vice-prefeito. Nós estávamos semeando essa possibilidade, que era algo que me orgulharia muito. E eu fui comunicar, porque eu tinha que comunicar todas as forças. Então, esse final de semana foi um final de semana que eu não parei. Eu tive que conversar com os meus vereadores, tive que conversar com muitas lideranças ligadas a mim, e comuniquei também ao ex-governador Zé Filho. E o ex-governador Zé Filho, também, nessa conversa, ele revelou para mim que existe a possibilidade dele vir também candidato. Aí, muito possivelmente, eu não sei, talvez tenha um laço forte lá com o governo municipal, mas ele também se põe, porque ele votou no governador Rafael, ele se põe aqui também no campo da base do governador Rafael. Então, é um fato novo que eu tive acesso durante esse final de semana, e eu, assim, estou aqui imbuído da responsabilidade de ser transparente com vocês. Eu sou um homem que busco, quando estou com jornalistas, fiz isso durante toda a pandemia, quando eu tive uma relação muito forte com vocês, vocês foram meus grandes companheiros de trabalho, aos quais eu agradeço muito por terem me ajudado tanto naquele período. Vocês sabem que eu nunca peguei por omissão e nunca falseei informação. Eu sempre fui muito preciso nas informações que eu dou a vocês. Então, eram essas informações. Eu saio de Sena como pré-candidato, motivado por uma responsabilidade de manter o mandato para Parnaíba, motivado pela responsabilidade de ser também muito correto com todas as lideranças de 220 municípios que me apoiaram, saio de Sena também em razão da dificuldade de se unir à base em Parnaíba, e saio de Sena para também ser um instrumento que possa ajudar o governador a unir essa base. Sigo como deputado federal com o mesmo compromisso, mesmo compromisso. Não tenho hoje nenhum nome para anunciar vocês como candidato a meu a prefeito de Parnaíba. Isso vai ser um processo de discussão. E a executiva do partido, a executiva do Partido dos Trabalhadores, ela é soberana para decidir o caminho. Inclusive, como é o único partido que está formulando um projeto consistente de governo para Parnaíba, pode inclusive ter um candidato próprio. Então, eram assim essas informações. Sou muito grato a vocês terem acolhido o meu chamamento para estar aqui. Daniel, então está aí o posicionamento do deputado federal Florentino Neto sobre a retirada do seu nome como pré-candidato a prefeito de Parnaíba. Essa história que já vem tendo aí vários capítulos, muitos nomes que surgiram ao longo dos últimos meses, como ele mesmo citou, mas a gente viu. A coisa vai se afunilando, uns vão tendo as suas preferências, vão fazendo suas alianças, o fato é que está retirado o nome do então deputado federal Florentino Neto dessa corrida para a prefeitura de Parnaíba, como pré-candidato a prefeito de Parnaíba. E pelo que eu entendi da fala dele, Daniel, não existe ainda uma decisão. Na imprensa da capital chegou a ser ventilado de que seria o deputado estadual doutor Hélio, mas não houve um pronunciamento oficial, nem na fala aí do deputado Florentino Neto, nem por parte do governador Rafael Fonteles e nem por parte do próprio doutor Hélio. Então a gente segue acompanhando todos os desdobramentos, mas o fato de que fica expresso na vontade aí do deputado Florentino Neto, Daniel, é que existe a necessidade de união da base do governo do estado aqui em Parnaíba. Viviana, creio também o que pesou na decisão, além dos números que foram colocados aí, em que durante as pesquisas que o doutor Hélio, no momento, é o que está com um melhor índice de preferência, também a necessidade dessa representação do estado na Câmara Federal, inclusive municípios que apoiaram, políticos de municípios que o apoiaram, para que pudesse ter o deputado Florentino lá tomando decisões, também contribuindo para com esses municípios e, claro, a presença do deputado federal Florentino na Câmara Federal faz muita diferença para o estado do Piauí, porque é uma significativa representação para todos nós. Eu creio que também essa insatisfação das pessoas com relação a perder esse representante também tem apesado bastante nessa decisão. O que a gente observa é que há, sim, claro, vários nomes, como o próprio deputado federal colocou, e que cada um parece que não quer dispor do seu próprio projeto à pré-candidatura, mas que deverá, sim, chegar o momento, todos precisam convergir em um nome para que possa concorrer. Com relação à situação no município, fica claro, é uma fala única de todos eles, dos representantes, de que em 2024 é que sairá esse nome específico para concorrer às eleições, tendo o apoio do prefeito Mão Santa. Já com relação à preferência do governador Rafael Fonteles, eu acredito que isso ainda segue em discussões, mas o Rafael, matemático que é, estava observando esses números, e, por conta desses diários que nós não sabemos, houve essa decisão da retirada do nome do ex-prefeito Florentino e agora deputado federal, o que requer que a oposição se una e decida pelo melhor nome para a concorrência às eleições de 2024, essa corrida rumo à prefeitura de Parnaíba, e nós aguardamos os próximos capítulos.